E aí aventureiros tudo bem com vocês depois de vocês tanto me pedirem hoje eu decidi fazer um vídeo mostrando as câmeras que eu uso tá nas minhas caçadas nas minhas aventuras vou começar aqui mostrando para vocês essa câmera de trilha aqui ó que é sempre que eu vou caçar eu levo ela comigo porque eu sempre quando a gente vai no mato a gente acha dois lugares bons ou mais lugares aí que eu faço eu coloco essa câmera aqui em um lugar e vou esperar no outro aí se o bicho não for na minha espera vai na espera que tá a câmera e a câmera consegue registrar beleza essa camerazinha aqui é muito boa porque ela tem janela já embutida aqui ó a tela LCD tá tá aí lembrando quem quiser adquirir essa mesma câmera aqui o link vai estar na descrição beleza primeiro link aí fixado você pode adquirir a sua beleza olha só que beleza ela já tem já aqui a telinha LCD então pode fazer as configurações aqui e já ver o que foi que passou lá mesmo lá no meio do mato beleza isso que é interessante dela o vídeo não ficar muito longo eu não vou explicar da mais especificação sobre ela vou só mostrar para vocês as câmeras que eu uso beleza essa daqui é uma antiguinha que eu tenho não tem tela LCD ela só você coloca lá e ela grava beleza tira foto é eu acabei estragando ela que eu deixei as filhas nela e aí as filhas vazou e acabou estragando ela então em conselho para vocês aí vocês não deixarem as filhas dentro da câmera tá porque as filhas podem vazar e estragar sua câmera ou então utilize pilhas de boa qualidade beleza segundo lugar que eu uso para poder gravar os meus vídeos é essa câmera aqui que a DSLR tá da Canon T4i tá ela usa mais para fazer fotos e alguns vídeos beleza agora que eu mais uso é essa aqui ó é a GoPro Hero 8 o que que eu uso ela além dela ter uma qualidade excelente ela tem um áudio também ela grava um áudio também top demais sem contar que ela também tem uma estabilização top tá ela conta com uma estabilização uma estabilização de imagem aqui insana cara ela estabiliza a imagem demais você pode ficar com a mão temer que ela mantém sempre a imagem estabilizada isso é legal depois dessa daqui eu estou usando agora essa daqui é a Insta Insta 360 tá One R tá essa daqui o legal dela que ela você pode trocar as lentes olha só que legal posso tirar aqui ó e pode trocar tirar bateria essa aqui bateria bateria grande tá você pode trocar olha só que beleza posso trocar trocar isso é que é o legal dela olha só e aí eu coloco de novo a bateria aqui tá e aí eu consigo me ver aqui na frente e além dessa dessa lente que ela tem aqui ela também tem essa outra lente aqui ó essa lente aqui é uma lente 360 olha só que beleza lente 360 graus eu posso também conectar aqui eu conectar aqui eu conecto aqui e conecto na a bateria pronto ela já vai estar funcionando tá tá olha que beleza tô usando também muito ela também tá depois essa daqui eu logo logo quando eu comecei eu comecei a usar a Hero 5 que essa que vocês estão vendo o vídeo aí eu estou gravando com ela em 2.7k a 60 fps beleza depois disso galera aí nós temos o visão visão noturna que você já conhece já que esse aqui visão noturnazinho nv960 o link vai estar aí também na descrição para se quiser adquirir e o drone Mavic Pro tá um drone de um profissional que eu quase não estou utilizando ele mas logo logo eu vou pensar aí em alguns vídeos que eu possa estar fazendo com ele beleza se tiver alguma alguma sugestão de vídeo comenta aí embaixo aí algum vídeo que eu posso estar fazendo com o drone beleza no demais eu acredito que seja isso beleza então essas são algumas câmeras que eu uso tá para fazer os meus vídeos e se você tiver ainda alguma dúvida comenta aí embaixo na descrição que eu quero saber beleza a gente troca uma ideia aí e se fala direitinho tá lembrando que todos os links desse produto que eu mostrei para vocês aí vão estar aí na descrição tá o visão noturna e a câmera de trilha aproveita que ela tá na promoção na promoção então corre lá e já clique no primeiro link da descrição aí já adquira a sua beleza é isso daí até o próximo vídeo falou galera E aí E aí E aí